Música E aí, meu? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, galera? Beleza? É o preço do jeito que a vida quer Tá Tá Vocês são merecedores desse momento Claro que com muita organização Muita disposição, muita atitude Mas com muita alegria pra jogar Tá certo? Não deixa cair a identidade da nossa equipe Equipe agressiva, opressiva E põe o ritmo de vocês Estamos jogando na nossa casa Nós estamos muito fortes aqui dentro E nós vamos aproveitar hoje Tá certo? Boa sorte, vão com Deus Pra muitos, como a gente falou São a terceira final em menos de um ano Pra muitos ainda Pra outros são duas finais E isso é gratificante pro ser humano O atleta Tá ligado? São coisas diferentes em nossas vidas Isso mostra que a gente é vencedor Acima de tudo Porque não é qualquer um que chega Numa final Não importa se é Copinha Se é Campeonato Brasileiro Se é o Campeonato de Barro É só os diferenciados E hoje A gente faz parte disso O campeão Ele tem Que ter sabedoria pra jogar O campeão tem que ser diferente Ele tem que fazer algo diferente E nós vamos fazer algo diferente hoje Começa por hoje Nós temos 180 minutos Mas hoje é o primeiro 90 Então, equilíbrio mental acima de tudo E bora com Deus Vambora! 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 Quando nesse momento apita o árbitro, começa o jogo, decisão com a passão da Catarina, a equipe do Guilherme Pitti faz o passe e acha bem, lá vem Marcílio Dias, vem na cobertura, faz o cruzamento, vai ficando com o Zé Carlos tranquilo, mas sofre a falta. Chegou com perigo, chegou com qualidade a equipe do Marcílio, Fabiano. Chegou sim, Fabrício, pelo setor. Acha bem, lá vem Bruscão, procura o passe procurando Moisés, acha bem, Moisés faz o drible, achou bem Bambam, vai fazer a ultrapassagem, Ayrton preferiu o chute e o Bambam, meio que colocado, a bola foi sem força, tranquilo, tranquilo pro goleirão, Vitor Prat. Já vem na cobertura do Ayrton, Lito fez o cruzamento procurando Davi Batista. Tira o perigo que não estava ali na defesa da equipe do Bruscão, mas ela vai ficando com o Marcílio, trabalha mais aberto agora mais uma vez, com camisa 2 Lito, vai botar a bola na área, procurando Davi Batista, Zé Matheus completa. Pra linha de fundo é escanteio, favorecendo a equipe do Marcílio. Lá vem José Carlos, já colocando a bola em jogo, já procurando mais à frente aqui o Robert, dá a casquinha, vai ficando com o Magrão, já procurando o Lujeran. Sobe de cabeça o Ayrton, chama a falta agora, o Lujeran recebeu. Veio só com os braços nas costas aí, o Ayrton é falta, favorecendo a equipe do Marcílio. Igual nesse momento, apita o árbitro ali, impedindo aí pro pessoal se hidratar, dando um minuto aí pro pessoal tomar aquela sua aguinha, né? É porque o calor, toma conta, tá forte aqui o estado da Rocha Bauer. Zé Matheus já faz um gesto, desautorizado. Quem sabe agora é o Bruscão, é a Ayrton. Jogou curto ali, ficou fácil pra linha de defesa. A bola vai ficando com o Bruscão, com o Daniel Pereira. Já faz a cobrança. Neguete, tem corredor, tá mais aberto. Faz o passe procurando o Bambam, o Lito fazendo um bom jogo. Olha só o Bruscão, olha o Guilherme Pitty, passou, vai chegando na cara, só na bola. Não? Vai dar falta? Não, não deu, deu? Deu falta e vai dar cartão vermelho. Olha só a comemoração do Diego Fumaça. Tá expulso. Aqui é o futuro do Bucco Open, tá chegando aí, ó. Vamos lá, caralho! 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 Esse jogo! Vamos lá, caralho! O que recuou um pouco mais atrás agora nesse momento, apito o árbitro, final do primeiro tempo, Brusque zero, Marcílio Dias zero, final da Copa Santa Catarina. O que vai fazer esse gol tão esperado da torcida aí? Lá vem aí o João Paco lançando o escanteio lá pelo lado esquerdo, quem sabe agora buscamos mais uma oportunidade, já autorizada, ela vem no primeiro pau de cabeça! Gol! 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 Oh! Soviteca! Jovem Pan, Jovem Pan! Goooooooooooooooooooooooo O Edombruski!! Bruscão é ooooh! Bruscão é ooooh! Vitor Prada pegou na primeira vez, largou nos pés do nosso pequenino Diago Alagoano, que só encheu o fundo das redes, fazendo 2x0 ao Bruscão. Mas vamos lá, que tem jogo ainda, a equipe do Marcílio está vindo lá pelo setor direito, já vem na vacação, é o Otalemão, Rodolfo, faz um giro. E ai, só estava esperando, só estava esperando esse lance e não foi pênalti, eu não quero ver nem o replay, faz a filmagem, grava aí e coloca nos seus stories, a defesa do Zé Carlos, foi para a cobrança! Gol! Acabou o gol! Acabou! Acabou! A primeira mão não foi pênalti, a arbitragem acabou marcando o pênalti, David Batista bateu muito bem, goleiro para um lado, bola para o outro, diminui o placar aí, em cima do laço. E olha só, capítulo árbitro, só esperou o lance. Só esperou o lance. É, não adianta, vamos sair, vamos sair agora. Agora, não adianta questionar. Vitória do Buscão por 2x1, agora tem um jogo de volta lá em Itajaí. Buscão sai vantagem, mas poderia ser melhor. Com 2x0 seria mais tranquilo. Mas vamos lá, Buscão está forte, está firme, jogou com 10 jogadores a segunda etapa toda, e buscou a vitória. Independente de qualquer coisa, porra! Vamos, levanta a cabeça, a primeira vantagem, vamos dentro! Vamos, vamos! Vamos! Aqui ó, pegamos o jogo! Ah, ganhamos o jogo com a cita! Ah, ficou essa! Moçada, fecha aqui ó! Rapaziada, eu entendo toda a revolta de vocês, tá? Contra juiz, contra tudo! Mas assim ó, abrimos uma vantagem! Olha o que eu falei na palestra, uma mínima vantagem é muito grande Pela capacidade da nossa equipe! Tá certo? Nós somos muito fortes, mas vamos lá e vamos jogar também! Beleza moçada? Cabeça erguida, feliz, ganhamos o jogo com um a menos! Com um a menos nós ganhamos o jogo, abrimos a vantagem! Vamos fazer uma excelente semana de trabalho E vamos lá dentro, comemorar o título, buscar o nosso título, porra! Tá certo? É isso aí! É isso aí! Exaltar, exaltar! Na humildade de todos, correram até o final, moçada! Nós ganhamos o jogo! O que é isso? Vocês chegaram aqui e desanimaram por quê? Porque tomaram um gol? Nós estávamos com um a mais menos! Podia ser muito pior! Nós corremos pelo companheiro! E aí nós vamos ficar com a cabeça abate aqui porque nós tomamos um gol no final! Nós estamos com a vontade, meu irmão! Quem tem que correr atrás é o time deles! Então porra! Cabeça boa! Se o juiz fez o que fez, o problema é dele! Nós temos que ir aqui dentro, tem que ser foda! Como fomos hoje! Corremos pelo cara! Entendeu? Então vambora! 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 1,2,3, 07! 1,2,3, 추ак! 1,2,3, Bruxu!!! Você também faz parte desta equipe. Seja um sócio torcedor. Vista essa camisa nos jogos e venha torcer para o nosso Fruscão.